Estamos aqui na tarde desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2017, aqui na L220, próximo ao Grupo Coringa. Uma colisão carro e moto. Informações de que um condutor de uma motofan preta passaram na rua Tibuço Valeriano, bairro Jardim Esperança, e ao cruzar a L220, passaram um caminhão baú. Aí com a colisão, o motociclista ficou embaixo do veículo. Ela avancionou o Corpo de Bombeiro e o SAMU para retirar a vítima debaixo do caminhão baú, para depois caminhar até o hospital de emergência. A gente está aqui para mostrar os amigos do Giro de Notícias. A gente notícia sempre de olho. A gente está aqui para mostrar os amigos do Giro de Notícias. A gente está aqui para mostrar os amigos do Giro de Notícias. E a gente está aqui para mostrar os amigos do Giro de Notícias. A gente está aqui para mostrar os amigos do Giro de Notícias. Obrigado.